Olá, no nosso Rural Caicó, hoje vamos conversar com o Padre José Mário, paroco da paróquia de São Francisco de Assis de Lagoa Nova, que está vivendo a festa desde o último dia 24 de setembro e vai até o dia 4 de outubro. Padre José Mário, seja bem-vindo ao nosso Rural Caicó. Boa tarde, Joelma, boa tarde, Marcos Dantas, é um prazer recebê-los aqui na Casa Paroquial, nesta semana que nós celebramos os festejos do nosso Padre Elio São Francisco. Como é que está a festa? Realmente a participação do povo de Deus está forte? Nós há meses que estamos nesta fase de peregrinação, de preparação da festa, escolhemos o tema sobre o ano dos leigos e, de fato, há uma motivação muito grande das comunidades. A paróquia atinge mais de 16 mil habitantes, é distribuída em 20 e poucas comunidades e, de fato, a gente fez uma mobilização na questão da zona urbana, na zona rural. Então, há este espírito fraterno de alegria, de entusiasmo, de fé e devoção a São Francisco, nosso Padre Elio. Nós estamos vendo aqui que o tema é, como São Francisco, uma igreja em estado permanente de missão. O que é essa permanente de missão? O nosso Papa Francisco tem falado de uma igreja em saída, uma igreja que vá ao encontro das pessoas, das famílias. E, de fato, nós estamos abraçando este projeto de evangelização, que começou desde o documento de Aparecida, passa pelos pronunciamentos atuais do Papa Francisco. E, neste ano, Nacional do Laicato, nós interagimos com o tema e estamos propondo à comunidade para refletir a participação dos leigos como sujeitos na evangelização, de modo que nós sejamos uma igreja missionária a cada dia. Como é que está a parte religiosa, social da festa de São Francisco de Assis neste ano de 2018? A parte religiosa, nós começamos dia 24 com a abertura, a missa de abertura, se estende o novenário até o dia 3 e dia 4, o encerramento. Nós, enquanto paróquia, equipe de liturgia, vamos dar o melhor de nós, para que todos que venham à Lagoa Nova, de fato, possam rezar conosco, as novenas, ouvir a palavra de Deus, refletir sobre os temas que a igreja nos propõe e que, de fato, a nossa paróquia possa acolher bem os peregrinos, os revoltos de São Francisco. E a parte social, nós, enquanto igreja, somos instituição, não existe, nós não podemos fazer sozinhos a festa, a branja, a sociedade, a comunidade. Temos parceiros, a prefeitura municipal, as instituições, os comerciantes, as associações rurais, então, há parcerias. Então, é importante as parcerias porque enaltece a cidade, o município, até porque, na parte sociocultural, muitos vêm à Lagoa Nova, neste período, e tem que ter toda uma estrutura, uma infraestrutura para acolher todos que vêm e a igreja sozinha não tem como promover tudo isso. Então, como o senhor falou, nesse caso, nós sabemos que Lagoa Nova também é uma cidade turística, então, há essa harmonia, é necessária essa harmonia entre o poder público e a igreja? Com certeza. Eu estou aqui há oito meses, vejo o potencial que é esta Serra de Santana, um clima maravilhoso, tem aqui noites que dá 19 graus. De fato, a gente percebe que há, no final de semana, um volume maior de pessoas que têm casas aqui e que vêm em final de semana. Há uma movimentação maior em final de semana. Nós temos aqui alguns mirantes, alguns lugares estratégicos que a própria natureza nos favorece. Temos uma estrutura de culinária e pousadas adequadas para acolher as pessoas. Então, de fato, a gente também aproveita a festa para promover o nosso município, a economia interna, o comércio local, que também são parceiros nossos que nos ajudam. Então, é todo um processo de parceria que vai ajudar e vai crescer a comunidade. Eu gosto sempre de perguntar, qual o ponto forte, o ponto alto da festa de São Francisco de Assis? A gente percebe que na tradição cristã, na festa dos padroeiros, o novenário em si já é marcante. Você veja que tem devotos que vão todas as noites. São nove noites, nove noites, a gente percebe que um bom número vai. Claro, o dia maior é o dia do padroeiro. O 4 de outubro, de fato, nós, Lagoa Nova, eu acho que triplica o número de pessoas. E o dia marca porque tem a saída da imagem, que já é tradição da igreja, do nicho, onde é colocado durante todo o ano, sai em procissão, conduzido pelo povo. Então, é todo um fornecimento da fé e da devoção do povo, até mesmo porque os filhos ausentes vêm à Lagoa Nova nesse período. O Sistema Rural parabeniza o senhor pela belíssima festa, pela organização da festa de São Francisco de Assis. Agora fique à vontade para convidar todos do nosso Rural Caicó para prestigiar, participar da festa de São Francisco de Assis de Lagoa Nova. Nós que agradecemos essa interação com o Sistema Rural de Comunicação. Parabenizo você, Joelma e Marcos Danto, toda a equipe, porque, de fato, estava faltando essa interação com as comunidades. Nós somos 27 paróquias, se não estiver enganado. Então, nós temos essa oportunidade de ser visto e ouvido por todos, da nossa diocese, já que abrange esses 20 e poucos municípios. Então, nós estamos felizes em dizer que vocês serão sempre bem-vindos aqui. E aos que nos ouvem, nos assistem, fica o convite. Suba a Serra de Santana neste período, venha rezar conosco. São Francisco é este santo que nos dá esse testemunho de vida. E, de fato, estamos aqui, de portas abertas, para acolher a todos que vêm rezar conosco, colaborar conosco no êxito da festa. Há um número muito expressivo de filhos ausentes que retornam neste período, visitantes, devotos de São Francisco. Então, nossa igreja está preparada, está bem organizada, as pastorais funcionando, toda uma estrutura de pessoas, de leigos, para acolher a todos. E eu só posso ficar feliz com a presença de vocês que vierem à Serra de Santa Ana. Paz e bem para todos. Deus abençoe. Paz e bem para todos.